O que é o Balneário de São Bento? O Facebook aqui do Lenilson Oliveira para lembrar vocês que muito em breve será realizado aqui no Balneário de São Bento mais um belíssimo ensaio fotográfico com uma linda garota, com uma linda modelo que muito em breve será fotografada aqui no Balneário de São Bento. E para você conhecer o local um pouco mais eu vou chamar agora o meu amigo Arnóbio, ele que vai trazer e vai falar direto de um dos pontos onde a modelo vai ser fotografada. Meu amigo Arnóbio, um grande abraço, é com você aí meu amigo, qual o local aí que vai fazer parte do ensaio fotográfico dessa belíssima modelo, que por sinal vai ficar em segredo, o pessoal só vai saber quem é a modelo depois que for fotografada. É com você Arnóbio. É isso aí Lenilson Oliveira, pois é, muito em breve nós vamos estar realizando aqui no Balneário de São Bento do Trairi mais um super ensaio com uma super modelo e você que acompanha os books fotográficos em casa através do Facebook vai se surpreender com o que estamos preparando para vocês. Então muito em breve fotos exclusivas, um belíssimo ensaio direto aqui do Balneário de São Bento do Trairi para vocês acompanharem.